Meu cafézinho rápido, meu pão, isso daqui é uma chia que caiu aqui, meu pão com frutas, beijo e café. Enquanto isso eu tô vendo as notícias. Oi divas e divos, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, Fran Lima. Hum, mais motivada que nunca. Acabei de chegar de um passeio, de uma caminhada no lago. Caminhadinha básica, a pessoa está voltando com tudo e caminhei, deixei as meninas no colégio, elas já voltaram a estudar, né? Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia. O que nós vamos fazer, pra gente, nós vamos ir, um pouquinho, né? Na verdade, vamos fazer, assim, um resumão, porque se for mostrar tudo tintim por tintim, vocês vão cansar e não vai ter pipoca que chegue. Até já. Agora eu vou tomar banho e a gente se fala já já. Compras do supermercado, eu comprei melão, maçã, tortitas de milho, tortitas de arroz. Eu gosto de comprar dessa marca. Comprei gregos, esse grego açucarado, porque meu marido e as minhas filhas amam. Comprei esse actimel provital, pra gente provar, eu e meu marido vamos ver como é, vamos ver se é verdade que dá muita energia. Comprei a actimel, de frutas do bosque, que são essas frutinhas. De manga, amo de manga. E de manga e mamão. Eu amo todos, na verdade eu amo todos. Esses todinho, né? Todinho, eu acho que é todinho que se diz. Todinho Nesquik, Nescau. Batido, batido de Nescau. Aqui se diz batido. Comprei peito de frango. Aqui se diz pechuga de pollo blanco. Pechuga fileteada de pollo blanco. Comprei fígado, que é o que eu vou fazer pra gente comer agora. E aqui se diz hígado. Então, açúcar. Açúcar! Por favor! Comprei essa pomada, que essa pomada é desodorante em creme, de larga duração. Ela não tem perfume, não tem alumínio, não tem parabéns. É pra minha filha, porque ela tá começando agora e tal. Aí, Natal e bendita por puberdade. E tá começando a sair aqueles odores. Então, esse creme, esse creme combate, ele é muito bom. Ele mantém ela limpinha e sem cheiro de nada. Porque quando a pessoa tem problemas com odores nas axilas, é importante usar um produto sem perfume. Porque se o produto tiver perfume, fica ainda mais forte o odor. Comprei madalenas. Comprei madalenas. Eu gosto de sempre ter madalenas. Em casa, a madalena é um bolinho. Só pra ver aqui, né? Que é um bolinho. Ovos. Mamão. Eu comprei só uma banda. Porque como eu tô... É só pra mim e as meninas. Então, eu... Eu varei muito. Comprei... Estes bolinhos Milka, que elas amam também. Farinha de trigo. Tá vendo como se chama... Como se diz farinha aqui? Harina de trigo. Comprei jirimum, porque hoje eu quero fazer uma sopa de feijão pra jantar. Aqui se chama jirimum. Aqui se chama calabaza. Que seria jirimum fresco, descascado e cortado. Se diz aqui calabaza fresca, pelada e troceada. Já vem assim. Cenoura. Eu vou já fazer um suco de cenoura com laranja. Cenoura, que se chama zanahoria. Zanahoria. Kiwi, que eu quero sair da facola, pelo amor de Deus. Kiwi. Que se chama kiwi. Aqui se diz kiwi. Então, essas foram as minhas comprinhas. Lá vai essa bagunça que eu acabei de fazer. Ai, deixa eu mostrar pra vocês que eu amei essas garrafinhas de cerveja. Com o nome de cidades. Eu encontrei uma com... Rio de Janeiro. Eu queria uma com Fortaleza. Mas não foi possível. Eu quero... Se inscreva no canal. Oi, eu quero cachorro, gente, eu quero cachorro. Clara! Mami, compra um cachorro, compra, compra um cachorro, compra, mãe. Quando tu tiver 10 anos. Mami, compra. Agora nós vamos. Ah! Eu tenho 6 anos. Agora nós vamos deixar a Clara no reforço, no apoio escolar. Eu tenho 6 anos. A gente tem que esperar o portão fechar. Enquanto isso eu vou olhando se vem cá, porque o povo não. Pode vir um carro aqui. Tá bom, fechou. Vamos embora. Essa hora tá cheio de carro aqui, porque o pessoal... é a hora que o pessoal vem almoçar. E ainda não voltaram pra trabalhar. Aí fica cheio de carro na rua. As meninas começaram já a estudar, mas elas não tem aula tarde. Até o dia 31 de setembro. ela só tem aula até uma hora... de 9h a 1h da tarde. Aí, essa semana a Clara tem... tem apoio. 3 dias na semana. Hoje também começa o basquete. Depois do apoio, ela tem o basquete. Mas tudo... Ou seja... Já começa a correria da pessoa. Eu vou mostrar aqui pra vir aqui pra mim. Eu preciso voltar a me acostumar. Porque eu estou ainda não... Não estou atualizada com a correria tão grande que é. Pensava que ia estar mais tranquila, mas não. Estou super nervosa porque elas têm que voltar. E eu gosto que chegue na hora. Fico nervosa de juízo. É melhor ser assim, né? Porque eu gosto que ela chegue na hora. Aqui ao lado está o hospital. Nesse hospital eu já fiz uma cirurgia. Cirurgia da minha tireoide. E essa espinha aqui não é coisa de Deus, tá? Essa indivídua. A gente está esperando aqui... Um pouquinho... Pelo menos 5 minutos pra Clara poder entrar. Faltam uns 10 minutos. Mas eu prefiro esperar do que chegar atrasada. Eu acho que ela chegue cedo. Quando? Nos cursos, na escola, no apoio, onde for. Daqui a pouco a gente vai falar. Vamos aqui no Leroy Merlin que a gente vai comprar umas coisas. Uma cola quente. Um pedacinho noveno. Enquanto aqui... Estamos... Morta com farofa. Chegamos do apoio da Clara, agora eu vou dar a merenda delas e vou deixar a Clara no basquete. É que eu vou confundindo porque aqui basquete se diz baloncesto, então a pessoa confunde, é um bar com um bar com um basquete com um balão, então a pessoa fica toda confusa. E aí E aí E aí E aí Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto